Fala aí pessoal, vídeo aí agora mostrando como eu faço a minha jungle com xinzau xinzau, xinzau, isso mesmo, o xinzau devorador de nada, xinzau não é nada Não tem né, não tem tipo o lanceiro, o xinzau, o implacável, não tem assim um título Tá bom, então a primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte O pessoal pergunta muito sobre runes, sobre as runas e as masters E eu vou ser bem categórico sobre isso aí, do porquê que geralmente eu não falo sobre runes e masters Primeiro, porque tem duas coisas que é importante saber Só existe três tipos de runes praticamente, masters Master pra tank, master pra AD e master pra AP Variações disso aí vão determinar uma característica ou outra de determinado campeão que você for jogar Então se você tem várias páginas de runas e várias páginas de várias masters Ele configurações diferentes é porque você já viu que Ah não, vamos supor que vou jogar de Vladimir e eu quero um pouco mais de vampirismo Beleza, põe lá uma rune de spell vamp Coloca lá masters e tudo Ah tá faltando correr, então você coloca, então você ajeita do jeito que você joga O ideal é saber o seguinte É importante você começar, a não ser que você sempre for fazer uma build Começando por defesa mágica e defesa física Porque na maioria das partidas você vai precisar dar as duas pra um campeão ou pra outro Então é bom você deixar sempre runes de defesa e de mágica Tanto defesa mágica quanto defesa física Porque o dano que a gente coloca no começo não é muito pro poké É mais pro farm, tá? Então ali ó, vou falar um pouquinho agora sobre o game aí Enquanto isso eu vou intercalando, falando mais um pouquinho das runes e das masters Mas o foco aí é a gente falar sobre o Shinzal Skills pra poder upar primeiro Q, depois W, depois E Gank, você vai gankar Geralmente não precisa de ser backdoor Mas você precisa de ser oportuno, certo? Por exemplo, chegar e pular em cima do camarada e esperar, por exemplo O cara do seu time ir lá e terminar o serviço e te ajudar ao mesmo tempo Então, geralmente pra alguns campeões você tem que esperar que ele use determinada habilidade Esse é o foco, tá? Isso é muito importante não só pro Shinzal, mas pra qualquer gank O uso das habilidades do inimigo, o posicionamento dele Não precisa falar, mas os usos das habilidades sim Se ele não usar aquilo que ele tem pra poder usar, por exemplo, um flash Um escape, né? Por exemplo, você vai gankar uma tristana Se você conseguir a melhor hora de gankar ela é depois que ela pulou Mas tudo bem Até lá você tem que pelo menos ter em mente, por exemplo, se ela usou flash e tudo Como que você vai ver aí, se você tá na jungle? Pelo minimapa Pelo minimapa você vê quando tá trocando Uma lane, tipo assim Quando o boss tá trocando com o outro E aí você vê, você pode perguntar, né? Pro time Se já usou, se não usou Né? Isso aí é importante Não é o principal Lógico Você pode dar uma de carneceiro Igual a maioria dos 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 junglers Então assim Se você der uma de carneceiro E pegar só o kill O cara faz o trabalho todo Você vai lá e acaba de rematar Você vai atrapalhar Sua lane Vai atrapalhar seu mid Vai atrapalhar seu bot O seu top A não ser Que você tenha em mente Que você tenha um objetivo Se é pra limpar ali Igual eu fiz ali Fui no gan aqui do mid Mesmo sem ter E tô focando na torre Torre, torre, torre Torre vai dar bônus pro seu inimigo Vai adiantar a lane E manter o inimigo Se você consegue manter o time adversário Né? E manter a zona de conforto Eu não sei todos os termos, né? Que a gente fala Então assim Porque hoje já tem termo pra tudo Se você falar assim Ah, eu bati no cara Voltei Depois bati de novo Já deve ter um jeito De falar isso aí Tá? Então por isso que eu tô falando Que eu não sei todos os termos Eu sei Que no modo de você avançar a lane Você vai fazer um split push Né? Você vai avançar A wave E manter o inimigo atrás Isso é bom pra quê? Pra que você farme É... Um pouco do mapa dele Pra que você Diminua A zona de posicionamento deles A menos que eles esqueçam das waves E passem por dentro Da jungle Pra poder fazer É... Uma trap Né? Fazer uma armadilha ali E tudo Todo mundo juntar Pra poder É... Mas fora isso aí É importante sim Que você não mantenha As lanes Na mesma posição Por exemplo No meio do mapa Ali se encontrando Porque aí você Perde um pouco Do posicionamento deles Você adiantando O posicionamento deles Fica mais fácil Pra você fazer o dragon Fica mais fácil Pra você fazer o baron Porque Quando eles tiverem Que defender Contra a torre Pra wave Não quebrar a torre Ou outra coisa assim A sua visão do mapa Fica melhor E fica mais A jungle Sua jungle Fica mais livre Pra você bater E tudo mais Outra coisa Que eu tava me posicionando Aí Que vocês viram No começo do jogo Foi que eu passei lá Pra dar uma olhadinha No red Né? Pra poder ver Se eu pegava o red buff É muito Muito bacana Pro Shinzal Porque Vai aplicar É... Vai queimar o inimigo E aplicar lentidão Nele Enquanto você bate Tá? Então é importante Você fazer É... Itens que batam rápido Qualquer item Que vai adicionar O seu ataque speed No Shinzal É bacana Porque vai maximizar O poder do seu Q Ali Se você bater No... Se você focar No dano Primeiro Você vai ficar mais fraco Por incrível que pareça Porque O inimigo vai conseguir Desviar do seu Q E se você não encaixar Os três ataques Nele Você vai ter menos dano Então você faz Uma black cleaver Que agora eu não sei O nome português Esqueci Velho Tô falando Esqueci o nome Da black cleaver É o item O próximo item Que eu vou fechar É o primeiro item Que eu vou fazer Pra ele ali Já que deu certo No começo Tá? Os ganks Olha lá Infelizmente ali Eu vi que tava Que tava Tavam gankando Lá O gangplank Mas eu não queria Deixar O blue Né? Então ele podia Ou conseguir escapar Ou se ele tivesse Economizado Flash Usado Então eu vou esperar O QN ali Pra ver se vai ter Uma oportunidade Porque se eu chegar De frente Pra ele Pular em cima dele Dificilmente Eu vou conseguir Finalizar a tempo Entendeu? Vocês vão ver Em outras duas Eu acho que duas Outras vezes Aí no jogo É Como eu tô narrando Depois Né? Duas outras vezes Aí aconteceu isso Fui pular no QN E não consegui Finalizar Porque não tinha Dano suficiente Mas o meu foco Aí é pra bater Rápido Pra que Pra que eu possa Correr e alcançar ele Pra que eu possa Manter É É a minha distância Perto do inimigo Porque é importante Você continuar batendo Ali eu não fiz Lifesteal De começo É importante fazer Porque o XAO Ao mesmo tempo Que você vai Batendo no inimigo Você tem Essa questão Do Lifesteal Como você vai Dar muito dano Com o Q Então restaura bastante Então qualquer item Que você fizer De Lifesteal É importante pra ele Tá? Então foca Nisso aí Que Também é bacana De fazer Questão de build Tá? Então foquei A torre do top Agora Agora O meu foco Seria o bot Certo? Vocês vão ver aí Que assim que eu retornar Quando eu estiver Retornando pra base Eu cortei os pedaços Do vídeo Pra gente Diminuir um pouco Esse tempo Do Rical Pra depois retomar Lane Então aí Eu já vou voltar Sempre mais ou menos Onde que eu já comecei Indo assim que eu sair Da base Outra coisa Que é importante Saber com o XA É o seguinte Você pode usar o Q Apenas pra Alguns inimigos Já preveem Por exemplo De te dar um desarme No adversário Já preveem um desarme Quando você pula Quando você pula O primeiro Quando você pula No inimigo Pra poder fazer o combo Então isso aí Já é muito básico Entendeu É bacana Você às vezes Tentar Se esvair Disso aí Então por exemplo Vou pular no Lissim Ele já sabe que Eu vou tentar Emendar o combo E ele sabe que Depois que eu usar o combo Eu vou ficar Vulnerável Tanto pra correr E se eu for Continuar batendo Bater de frente No Lissim É difícil Porque você vai ajudar Ele a te acertar A onda sônica E consequentemente Te dar um ult Competir com o Lissim Se você não tem Lifesteal Também não é uma boa ideia O dano dele É muito grande também É só um exemplo O Lissim Porque tá aí A Vine por exemplo Se você pular nela E for tentar o combo Se ela for esperta Ela vai esperar você pular E aí sim Ela dá a roladinha Te bate Dá um hit Coloca um anel Ou dois Dependendo da velocidade A ataque Na hora que você for Chegar perto de novo Ela te empurra E assim Vai conseguir te matar Facilmente Então Por isso que Às vezes é importante Você pular no inimigo Mas nem sempre Aplicar O O combo básico Que é o Q E o W O W é importante Porque ele vai diminuir Ali O O cooldown Das suas outras habilidades Então se você usou o Q E usou o W Vai recarregar o Q Mais rápido Pra você de novo Depois Se você usar o E Também vai recarregar o E Mais rápido Junto com o W Tá É Vocês viram ali Na Na tretinha ali Então Algumas vezes ali Você bate Vai sair Um bom escape Pra ele é o ult Ult Geralmente Você vai dar de escape Mas pode fazer também Pra tentar finalizar Como o último golpe Assim Antes do inimigo escapar O ideal do ult É que ele realmente Jogasse o inimigo Pro lado Mas isso não é Tão vantajoso Pro Xin Zhao Porque se eu preciso Bater de perto Se eu uso o ult Pra poder Pra poder jogar o inimigo Pra longe Eu paro de bater Perco de ganhar HP Enquanto estiver batendo Tá Fico mais fraco Então Uma estratégia Por exemplo Se você tiver que arredar Um pouco o inimigo De você Afastar Uma leva de inimigos Mais de um Dois Três Tudo E tal É Você Às vezes Usar O ult Pra afastar Conseguir Dar um Eu ia falar Blink Blink Eu esqueci Como fala Na hora que você Solta ali Com o Wii Pode fazer isso No Minion Então você pode Por exemplo Tá passando De um lado Da Django Do outro lado Tem Minion Então você Tem a Django Agora eu não sei Explicar isso Sem mostrar Eu vou ter que focar Mesmo No game Não dá pra explicar Ali por exemplo Nesse local Se eu tivesse Do outro lado Da parede Eu podia colocar Uma ward E dar um blink Ali pra escapar Exemplo Sem você Precisa contar Só com o flash Né Então Esse aí Depois de eu Fazer a Black Cleaver Ali Tá ali embaixo Eu vou focar Na Trinity Force Tá Porque Trinity Force Vai me dar mais velocidade Vai me dar Um pouco de chance De crítico Que é bom Então se você quiser Fazer Ele Com muito dano Você faz um item Você tem que ter Dois itens De O ideal De dois itens De crítico Então você faz Uma Infinity Force E daí fecha Uma Infinity Edge Né O gomo do infinito Essa treta aí Foi legal Tentei escapar Do ult Tentei escapar Do Lee Sin E me mantive Perto da Jungle Perto dos Minions Da Wave de Minions Ali É o melhor local Pra você Poder Lutar Contra um Lee Sin Entendeu Essa Sua maior chance É essa aí Quando você Vê um Lee Sin Em vez de você Correr pra qualquer lado Se você puder Se você achar Que tem chance De revidar E conseguir trocar Com ele Aí você vai Fica perto Da Wave de Minions Porque é bem Mais fácil Pra ele poder errar Então ele vai ter Que farmar Essa Wave Pra limpar Pra poder Conseguir acertar Uma Onda Fônica Que você E tudo Então isso é legal Vocês vão ver Em outra parte Aí Que Quando eu vou Correr do Lee Sin Eu simplesmente Subo Pra perto Da Wave E continuo Farmando Tá Vou voltar Pra base Lá E aí Vocês vão ver O item Que eu fechei Foi uma página Ali Vai dar um pouco Mais de slow Depois disso Você pode fechar Uma bota Pra correr Ou uma bota De attack speed Pra você Bater mais rápido Depende Do que Que você fez Ali Nessas runas Que eu coloquei Eu coloquei Penetração De dano Físico Um pouco De De Dano físico Defesa mágica E defesa física Tá Nas runas Não fechei O item Da Django Porque eu não preciso Pra poder Farmar Meu foco Aí não é o Fire Meu foco É o Gank O dano E a torre Tá Então Django O básico Da Django É você saber Que a Django É paliativa Você não tem Que ficar Na Django Entendeu Você vai fazer A Django Enquanto você Não tem oportunidade De ajudar Eficientemente Seu time Não é Pra você O cara Que vai de Django E fica só Na Django Farmando Ele fica Como Menos um Pro time Menos um E geralmente Atrapalha Porque aí Ele vai Querer Gankar Por último Nesse momento Que eu estou Falando Do Luizinho Simplesmente Fui pra perto Da Minion Pra que? Pra segurar O Wave Continuar Pegando Recurso Farmando Caso Se ele viesse Trocava Com ele Tranquilo Entendeu Aí ele Desistiu Foi pra outro Lugar E vem O Vladimir Tentei Defender Mais um Pouquinho Vocês vão Ver aí Agora Chegou Vladimir Todo Bonitão E eu Que é pra poder Ter menos Chance De eu Ganhar Um Gank Do Licinho De outro Campeão Se eu não Tiver Prestando Atenção Na posição Ali Do Minimapa Por isso Que é Aquele Posicionamento Mais pra Esquerda Mais pro Canto Do Mapa Isso Aí Depois Vira Uma Regra Lógico São Coisas Que Geralmente O pessoal Não Ensina Mas Eu acho Que Quanto Mais Aumentar O Nível Dos Jogadores No Jogo Pra Mim Isso É Vantajoso É Vantajoso Se eu Conseguir Ajudar Pelo Menos Um Pouquinho Dar Pelo Menos Uma Dica E Tudo Assim Que Que For Legal Pra Você Que Tá Assistindo O Vídeo Pra Mim Já Valeu Um Montão Mesmo Então Assim Quanto Tá Rolando Outra Coisa No Meu Posicionamento No Time O Meu Foco É Ajudar O Meu Time A Chegar No Objetivo Então Vocês Vão Ver Por Exemplo Tá Rolando Uma Treta Lá No Bot Não Vou Largar O Top Ali Que O Cara Já Largou Né E Vou Descer Lá Pro Bot Pra Poder Ver Se Eu Consigo Pegar Um Kill Porque Isso É Muito Miserável É Chega Ser Ridículo Porque Assim Você Vai Abandonar A Lane Onde Que Em Duas Levas De Minions Ali Você Vai Farmar Praticamente Um Que Kill No Jogo Isso É Caramba Isso É É A Chave De Toda Derrota É A Fome De Kill Kill É Aquele Negócio Que Deve Só Pra Mim Que Só É Bacana Quando Você Faz Um Kill De Importância Né Eu Tô Colocando Palavras Aqui Que Não Existem Que De Importância Pra Mim É O Seguinte Eu Tô Defendendo Ator Ou Gank Alguma Coisa Assim Ali Não Deu Pra Mim Não Consegui Me Afastar Antes Nem Ser Curado Nem Que Meu Outro Time Desse É Nem Que A Vain Empurrasse Eles Ou Qualquer Coisa Acontecesse Morri Outra Coisa Que Eu Não Me Importo É De Morrer Quando Eu Estou Fazendo A Coisa Certa E Você Também Não Deveria O Que A Vacalha Por Exemplo Assim Vamos Supor Estou Jogando Randal Né Nesse Nessa Partida É Randal Não Conheço O Pessoal Que Estou Jogando Né E Simplesmente Peguei Um Time Randal Porque Se Eu Pega Só Com Um Time Meu Não É Natural Porque Já Vai Ficar Tudo Pronto Eu E Eu E Pessoal Que Estou Jogando E A GENTE Teve Essa Vantagem E Eu Estava Sempre Tentando Acompanhar Assim Que Possivel Só Que Também Tem Situações Que Não Adianta Você Tentar E Lá E Corrigir Se Você Vê Que Seu Time Está Só Fazendo Coisa Errada Por Exemplo Está Fedando Sem Motivo O Que Que Sem Motivo Fazer Por Exemplo ATF Sai Sai Do Da Base Vai Direto Procurar ATF Tudo Isso Aí Realmente Às Vezes Não É Bom Porque Você Não Consegue Acompanhar Dependendo Do Campeão Que Você Está Por Causa De Cuidado De Habilidades Tem Campeão Que Depende Muito Da Ult Então Tem Esse Dealer Então O Cara Morre Vai Lá Sobe Para O Mid E Cria ATF E Outros Vão Resto Do Jogo Vai Enrolando De Qualquer Jeito Então Você Não Tem Controle Do Mapa Não Tem Controle Das Lanes Sabe Que Que Você Vai Fazer Não Tem Objetivo Eu Não Sei Lá Procurar Outro Inimigo Dentro Do Mapa Para Tentar Matar Ele Isso É Muito Rui Principalmente Quando Não Tem Sucesso Se Se Eles Estiverem Todos Indo Juntos E Não Estão Conseguindo Ganhar Essas TF Ao Mesmo Tempo Estão Perdendo O Outro Time Inimigo Todo Porque Quem Está Perto Ganha Assiste E Muitos Assiste Vai Contar Bastante Ainda Mais Se O Resto Do Tipo Dos Que Estão Perdendo Se Você Está Perdendo Então Você Criou Uma TF Perdeu Você Perdeu Farm Do Mapa Você Deu A Vantagem Do Inimigo Do Kill Você Deu A Vantagem Para Os Outros Que Estavam Ajudando Com Bônus De Assistência E Eles Ainda Por Cima Vão Por Estarem Vivos Mais Tempo Vão Pegar Mais Farm Vão Ter Mais Controle Do Mapa Vão Levar Mais Torres Então É É Muito Complicado Reverter Isso Então Quando Você Vê Isso Aí Infelizmente Na maioria Das Vezes Não Tem Como Você Instruir Seu Time Não Se Tentar Tentar Conversar E Tudo Mas Realmente Se Tu Já Tá Assim Provavelmente Não Vai Mudar Então O Que Você Tem Que Fazer Vai Sozinho Se Tiver Incomodando Demais Coloca No Multis Tem Que Saber Que Você Tá Fazendo A Coisa Certa Então Vai Lá Leva Lane Leva Torre Continua Porque Assim Você Vai Se Manter No Mesmo Nível Ou Pelo Menos Perto Dos Outros Que Do Outro Time Lá Que Tiver Mais Forte Então Assim Quando Você Tiver Levando Uma Lane Às Vezes Você Vem Um Outro Inimigo Apenas Um Adversário Só Para Defender Ou Então Vem Um Outro É Um Nucker Que Solar Dois Né É Consegue Um 2x1 O Certo É Falar 2x1 Lógico Faz A Torre Já Vai Ajudar Um Pouco O Time Vai Manter O Outro Time Mais Para Cima Evitar Assim Esse Confronto Direto Caso Outro Time Desça Mesmo Com Mais Oportunidades No Jogo Então É Se Você For Jogar Normal Game Que Muita Gente Joga E Mesmo Hackett Também Você Vai Ver Muito Isso Aí Tá Nem Sempre Você Vai Ter Um Time Que É Focado Ou Sabe O Que Precisa De Fazer A Maioria Vai Ficar Andando Pelo Mapa Mesmo O Shinzau Aí O Importante Que Eu Tentei Focar Foi O Meu Farm Foi O Controle Da Diango Deles Pra Não Sobrar Nada Igual Peguei Alguns Ganks Fiz Alguns Kills Que Eu Achei Que Seriam Não Sei A Palavra Certa Pra Poder Usar Agora Providenciais Acho Que É Isso Porque Assim Que Fizesse Ou Ajudasse Eu Vi Que O Time I I I Ajudar Depois A Subir Ou Pelo Menos A Não Morrer Junto Ali Todos Então Isso Eu Acho Que É Bacana Agora A Tentativa Ali É De Levar O Nexus Vocês Vão Ver Por Exemplo Na Treta Que Tive Com O Braum Que Contém Mais Speed Consigo Aplicar Lentidão Nele Eu Vou Sempre Bater E Mudar O Lado Por Que Mudar O Lado Caso Pare Para Bater O Que Vai A Mó Defesa Dele É O Escudo É O Escudo E O Estum O Slow Para Poder Correr Mas Não Vai Fazer Tanto Efeito Então Você Batendo Nele Não Continuando Linha Reta Você Vai Ajudar Ele Não Aplicar O Slow Ele Vai Ficar Desesperado Sem Saber O Que Fazer Ele Vai Tentar Correr E Não Vai Te Confrontar Se Ele Correr É Sua Chance Mesmo Que Estiver Morrendo O Certo Seria Ele Ficar E Aguardar O Team Para Isso Ele Não Poderia Estar Fora De Posicionamento Se Ele Tiver Então É Um Kill Certo Que Você Vai Conseguir Com Ele Puxizar Porque Você Pelo Menos Na Build Que Estou Fazendo Vai Ter Penetração De Dano Vai Ter Penetração Física Morri Já Voltei Então Nisso Aí O Só Ver Quando Eu Fofocar Para Poder Fazer A Torre Lá Em Cima Enquanto Ele Está Sempre Dentro F Lá No Vide E Ao Mesmo Tempo Defendendo Mas O Time É Bom Não É Porque Estou Reclamando Não Só Não Estou Deixando Ali Os Minions E Nem A Jungle O Time Adversário Fazer Para Que Ele Não Conseguir Retornar No Jogo Tendo Vantagem Ao Mesmo Tempo Subindo Com Além Forçando Um Ou Dois Inimigos Indo Lá Para Poder Defender A Torre Tá Se Eu Estou Lá E Aí O Resto Do Time Pode Avançar Quase Nesse Tranquilo Para O Mid Exceto Se Descubar Na TF Vem Aqui Destruir Tranquilo O Brian Não Conseguiu Segurar Ela E Eu Vou Meio Que Caetano Dos Lados Assim Ele Fica Confuso E Se Ele Usar O Scoot Para Direção Normal Que Seria Contra O Lado Do Mapa Ele Vai Apanhar Por Trás Morre Se Ele Usar Para Outro Lado Fica A Melhor Para Minha Na Hora Que Ele Se Movimentar Eu Consegui Bater Então Essa É Uma Estratégia Para O Baiú Quando Você Estiver Batendo De Pé Aí A Última Tretazinha Do Jogo Vocês Vão Ver Que Eu Não Vou Conseguir Sobreviver Ao Vladimir E Não Vou Sair Na Foto Mas Ficou Garantido Espero Que Se Inscreva No Canal Espero Que Tenha Gostado Fiquem Contenhos Tchau Tchau